Começa hoje a operação 9 de julho nas rodovias estaduais e federais de todo o Brasil. A expectativa é de aumento no fluxo de veículos e a repórter Joyce Cremonés está em Rio Preto na rodovia Washington Luiz e tem outras informações pra gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Muita gente deve pegar a estrada nesse feriado de 9 de julho. A expectativa é que 160 mil veículos trafeguem no trecho entre Mirassol e a cidade de São Carlos. Segundo a concessionária que administra a rodovia, a expectativa é que todo o efetivo será deslocado para conseguir dar conta desse aumento na demanda. Em Presidente Prudente, a expectativa é de um aumento de 20% no número de veículos que irão trafegar pelas rodovias do Oeste Paulista. Já na região de Araçatuba, esse aumento é de 25%. E como você disse, Jéssica, a Polícia Rodoviária Estadual também inicia hoje essa operação 9 de julho. Eu estou com o Tenente César. Bom, Tenente, qual a orientação para quem pretende pegar a rodovia nesse feriado? Bom dia. Bom dia. Nós sempre orientamos no sentido da pessoa se preocupar com duas coisas básicas. A pessoa que está conduzindo o veículo e o veículo. Perceber se a pessoa não gerou bebida alcoólica, se está descansada para pegar a rodovia, se não está com sono, se não está com algum outro problema que possa causar dificuldade na direção do veículo. E tomar conta do veículo. Equipamentos obrigatórios, pneus, limpador de para-brisa, que em pés, nós estamos em uma situação com menos chuva, pode acontecer de uma imprevisto, uma pancada d'água. Então a gente pede para a pessoa olhar todos os itens de segurança do veículo para não ser surpreendido durante a viagem. Tá ok, Tenente. Obrigada. E quem pretende pegar a rodovia e os melhores horários, né, a partir de hoje, é das 6 da tarde até a meia-noite ou amanhã, das 6 da manhã até as 2 da tarde. Neste momento, o movimento aqui na rodovia Washington, Luiz, é tranquilo. Jéssica. Tá certo. Obrigada, Joyce Cremonesi, ao vivo de Rio Preto.